A presença dos vereadores, esse ano numa situação diferente, uma situação onde nós tínhamos a maioria da casa e hoje alguns vereadores decidiram sair da base. Mas a política, ela é feita de decisões e cada vereador, ele tem a sua liberdade para escolher o seu caminho. Mas eu tenho a minha consciência tranquila de que cumpri todos os meus objetivos, de que cumpri todos os meus compromissos, que cumpri todas as minhas palavras que tive acordado com cada um. Alguns fazem o parque da gestão, é o secretário, outros não, mas nenhum pode levantar e dizer que eu sou uma pessoa que tenha dito para fazer qualquer coisa errada e que eu tenha sido desonesto em qualquer parte da gestão. Então, por isso, nós não vamos baixar nossa cabeça, nós vamos andar sempre de cabeça erguida e vamos trabalhar pelo prol da população, pelo prol do povo, que é para isso que a gente está aqui. A gente já vê alguns vereadores se exaltando, né? É educação, né? Mas a gente tem que ter calma. Se o presidente, o prefeito vem à Câmara aqui para dizer respeito aos vereadores, falando em direitos dos vereadores não, respeito aos vereadores nesta casa, eles estão exaltados, eles estão exaltados, eles estão exaltados, e tudo que a gente está falando é citado não, mas é a boa postura de prefeito, se isso não é não. Eu queria, só um minutinho, prefeito, eu queria só pedir ordem para a gente continuar ouvindo a mensagem do prefeito, mas eu também, prefeito, você veio aqui para transmitir a mensagem da população de trabalho para o ano. As questões de escolha, por favor, as questões de escolha, política e partidária, fica para baixo, para as confissões, para o passado, o governo está diferente, e em respeito ao objetivo, estou falando, se você não quiser me falar, agora você tem o direito de deixar também, eu sinto a minha liberdade, enquanto eu sinto aqui, porque eu não vou ofendir nenhum vereador, e nem falei nada que for desagradável. Então, eu só quero pedir, prefeito, agora, eu, prefeito, respeito dessa casa, mas se sentiu muito fácil, só a carnista mesmo. Não, prefeito, vamos conduzir de forma, em harmonia, aqui a casa, não, só quero pedir, não, não existe, não existe, eu quero pedir aqui, na última semana, você convocou duas sessões extraordinárias, a casa foi convocada, todos vieram, e nós estamos aqui para uma harmonia, o povo de José de Freitas quer ver os projetos do Poder Executivo em parceria com essa casa, para a gente trabalhar com o povo. Continue essa palavra que eu sei que você é o pessoal educado. Com certeza. Então, eu acho que eu fui interrompido de uma forma até injusta, porque eu estava falando aqui de uma forma educadamente, e do que a gente está vivendo, a gente está vivenciando isso no município, eu como gestor, eu tenho que falar o que a gente está vivendo, agora, se ofenda, se... Aí eu já tenho um problema com isso, né, mas isso é uma realidade que nós estamos vivendo, e eu estou aqui, como eu disse, trabalhando pelo município, buscando fazer o meu papel como prefeito, com respeito às instituições que eu sempre tive, que eu respeito, eu acho que é a parte que mais tem, né. Então, todo mundo sabe que, desde a forma que eu comecei minha política, sempre foi com respeito, e nunca tive, até diferentemente de hoje, que a gente veio um pouco as pessoas se exaltando, mas vamos lá. Então, desejar aí ao nosso povo de José de Freitas um ano de muita paz, né, de muito trabalho, tendo muita realização para fazer, agradeço aos amigos que souberam que eu iria estar aqui e vieram para prestigiar, para dar uma força também de coração, aos amigos que estão aqui presentes, que sentem, às vezes, um pouco das dores que eu venho sentindo, mas sou forte, não baixa minha cabeça, sigo meus objetivos, e tenho certeza que o José de Freitas tem tudo para prosperar e para seguir adiante com a bênção de Nossa Senhora do Livramento e de Deus, tá certo? Então, muitas bênçãos aí para todos vocês, dizer que sabemos também, né, que esse ano, como legislativo, talvez seja muito difícil, até pela forma que a gente já vê aqui as coisas acontecendo, não vamos baixar nossa cabeça, como eu disse, né, e qualquer questão, se quiserem falar sobre os 4 milhões, se quiserem falar sobre a mesma reação de contas que disse que vamos julgar agora, graças a Deus, todas as reação de contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, só de 2018, por conta de um índice de 25%, de 24,7% que está em recurso, mas todas estão aprovadas e, por fé em Deus, tenho certeza que não será reprovada por esta casa e o próprio tribunal já respaldou e aprovou toda a reação de contas. Então, por isso que eu digo, em caro povo de José de Freitas, somos o terceiro município mais transparente do Piauí, e assim nós vamos seguir em frente, encarando o nosso povo e fazendo o nosso papel como prefeito da nossa cidade. Que Deus abençoe a todos, tá certo? Que Deus nos dê força para que a gente consiga superar as perseguições que eu vou sofrer esse ano, que esse ano vai ser um ano de bombardeio, a Prefeitura é muito visada e eu tenho certeza que Deus está do nosso lado. Um abraço e Deus abençoe a todos. De coração aberto, né? Claro, de coração aberto, Arimatea. No meu oitavo ano de início do trabalho da Relativa. Nós não temos nada a temer, nós não temos o que esconder, né? E graças a Deus, algumas pessoas podem até ter saído da nossa base, mas o povo não saiu, né? Então, graças a Deus, onde a gente anda, onde a gente passa, onde a gente conversa, a gente vê as manifestações das pessoas. E é nisso, nas pessoas que a gente gosta, nas pessoas que a gente convive, que eu me esforço todo dia para atender, que eu vivo de manhã até de noite, para resolver as emergências de vários cidadãos junto com a administração da cidade, é por elas que eu confio nelas, que nós vamos conseguir nosso objetivo, que é continuar dentro de Zé de Freitas, podendo dar progresso e prosperidade para o nosso povo. Atraso? Nunca mais! Zé de Freitas não...